É gente, uma seguidora minha de São Paulo me pediu uma receita para ganhar dinheiro em 2024. Eu tenho essa receita para você. Em primeiro lugar, clica aí no meu coraçãozinho para me fortalecer. Nos três pontinhos deixe seus comentários e embaixo você compartilhe para chegar muito mais pessoas que queiram ganhar muito dinheiro em 2024. O negócio é o seguinte gente, essa receita não é receita tirada de internet nem copiada de ninguém. É uma receita lá da região nordeste do tempo dos meus pais, dos meus avôs, que eles faziam na passagem do ano. Então vamos para a receita que é o que interessa. Importante assistir o vídeo até o final. O negócio é o seguinte gente, você vai pegar cinco moedas douradas de 5 centavos, tem que ser dourada. Cinco moedas de 10 centavos, tem que ser dourada. Você pega cinco moedas de 25 centavos, tem que ser dourada. As de 50 não. Por quê? Porque as de 50 centavos não é dourada. E pega cinco moedas de um real dourada. Pega todas essas moedas e na passagem do ano você tem que estar ela no bolso direito. E com a sua mão dentro do bolso direito segurando essas moedas e mexendo. E passando o ano ali, o Réveillon, e você não pode tirar a mão do seu bolso enquanto não passar o ano ali. As festividades, os abraços, os cumprimentos de boa e vinda de 2024. Aí quando amanhecer o dia, quando chegar em casa e você for dormir, eu não quero que esteja você. Você vai chegar na sua casa, vai pegar todas essas moedas, pega primeiro as cinco de 5 centavos. Joga em cima do seu telhado, em cima da sua laje e esquece. Pega de 10 centavos, joga lá em cima do seu telhado e esquece. Pega de 25 centavos, joga lá em cima e esquece também. E pega de um real também, joga lá para cima do seu telhado, em cima da sua laje e esquece. Com certeza em 2024 você vai ter uma fortuna suficiente para recompensar toda a sua perda que você teve em 2023. Essa simpatia, com certeza, tem um excelente resultado fácil. Você faz na sua casa, onde quer que você esteja. Então é muito importante você assistir o vídeo até o final. Já estou antecipando hoje, que é para vocês já ir procurando essas moedas. Tudo novinha, aquelas moedas douradas, ok? Se dá um like, compartilha e comenta para obter mais informação a respeito dessa receita tão importante para trazer fortuna para você em 2024. Estamos juntos!